Música Bem-vindos ao Mais Chapéu do Press Special e no programa de hoje vamos falar mais uma vez sobre o Martin Mister da Editora Globo já estou da metade para o fim dessa série de revistas foram lançadas apenas 13 e hoje eu quero falar sobre as edições 6 a 9 que foram lançadas aqui no Brasil em 87 ano de 1987, mas na Itália é de 82, 83 é bem o inicio das histórias do personagem nessas 4 revistas a gente vai ter uma história um pouquinho menor que vai tomar uma edição e 80% da outra que é o crime na pré-história e a segunda eu posso chamar de um mega-arco que são duas revistas inteiras e mais 10 páginas que é a fonte da juventude embora tenha vários nomes é basicamente a fonte da juventude aqui na edição número 6 a revista é dividida tem metade de uma história que eu já falei que é aquela primeira aparição ou primeira referência ao Lovecraft e na segunda metade que a gente tem a história realmente desse arco que eu quero falar hoje e a gente vai encontrar um Martin Mister sendo escrito pelo Alfredo Castelli como sempre e, ou pelo menos como sempre, nesse início de vida do personagem e a arte é do Gaspar e do Gaetano Cassaro a história começa, sempre tem aquela pequena introdução fora, sem o personagem e aqui a gente está na França acompanhando um arqueólogo fazendo uma descoberta enorme dentro de uma caverna ele encontra uma cena de crime uma cena de crime pré-histórico como diz o título são várias ossadas de meandertais que parecem ter sido terem sofrido um ataque de um outro grupo e pelas armas encontradas provavelmente eram grupos de homo sapiens essa cena ela é apresentada numa conferência na França em Paris onde está o Martin Mister e está o Java e no momento de apresentação dessa conferência o Java fica completamente revoltado vai para frente enfrenta o arqueólogo a gente tem diversas fotos isso vai mexer bastante com o Java ele vai estar andando sozinho pela noite sem o parceiro dele acaba se envolvendo com uma briga com os jorulos da cidade mas no mesmo momento o arqueólogo que fez essa descoberta ele também é assassinado então o Java acaba se tornando no suspeito número um do ataque a história então se desenvolve com o Java sendo perseguido o Martin Mister tentando ajudar o amigo a princípio ele consegue o Martin Mister não consegue ajudar em nada primeiro o Java consegue fugir se abrigar nesse centro nacional de arte e cultura Jorge Popidor é conhecido como Balburg é um museu conhecido na França ele foi construído no final dos anos de 1970 se não me engano foi em 1976, 1977 e a arquitetura, o projeto de um italiano e é um museu ultramoderno com todas as fundações aparentes e tal e é legal que o Castelli faz colocando um Neandertal se escondendo nesse museu ultramoderno completamente diferente de tudo que a gente conhece atualmente e ele ainda faz umas referências do museu e do Neandertal com a Catedral de Notre Dame e o Corcunda mas enfim, depois dessa fuga dessa tentativa de se esconder depois ele acaba indo parar no subsolo de Paris nos esgotos faz amizade com certas pessoas estranhas que se abrigam nesse local e fazem pequenos roubos enquanto o Martin Mister tenta desvendar quem que foi o real assassino porque ele não acredita que o Java tenha assassinado o professor mesmo que o Java tenha ficado completamente transtornado acontece que esse professor ele é um herói de guerra também, da segunda guerra mundial ele foi uma das pessoas da resistência francesa e que lutou contra os nazistas e acabou sendo entregue por um dos seus colegas que pela história não se sabe quem que foi a história não deixa, não revelou quem foi que entregou o professor e aí tudo vai se desenvolver até que se encontre o real vilão quem que é o assassino do professor e o Java consegue ser inocentado tem duas referências bem interessantes além desse lance do museu a gente tem Saint-César que foi onde foi encontrado essas ossadas onde o arqueólogo encontrou essas ossadas é um palco real de várias descobertas arqueológicas de ossadas de Neandertais então Castelli fez uma referência direta a um fato histórico que é bem tradicional aos roteiros do Castelli e uma outra referência que eu não sei se é referência só ou uma homenagem fica meio estranho como homenagem é que o Charlie que é o detetive que está em busca do Java de qualquer jeito inclusive usando força excessiva policial e pedindo para os seus policiais atirarem para matar e depois a gente inventa uma desculpa para falar que a gente estava se protegendo enfim ele é uma homenagem ao Jean-Michel Charlie que é um dos criadores do personagem Blueberry que era desenhado pelo Jean Giraud que na verdade é o Mebis e faz essa referência a esse personagem do faroeste franco-belga então não sei se o Castelli gostava do Blueberry ou não porque ele colocou um vilão como para fazer referência e no finalzinho da edição número 7 a gente tem, são apenas 10 páginas e está intitulado O Homem que Descobriu a Europa é o início da história da fonte da juventude tem o roteiro do Castelli a arte do Franco Bignotti e aqui nessas poucas 10 páginas no final do volume 7 a gente descobre a gente acompanha um indígena sendo capturado por uma rede por pescadores na costa de Cades que seria a atual Espanha no ano de 1140 dentre as coisas dele eles encontram uma carta uma mensagem endereçada ao Papa Honório o problema é que o Papa Honório já morreu já tinha morrido há 10 anos o novo Papa era o Inocêncio Inocêncio II e a mensagem quando chega para o Papa ela pode ser bastante perturbadora para a fé cristã segundo ele então a gente tem a criação de uma fake news da Idade Média onde o Papa para evitar abalar a fé católica e o seu poder o seu posto de governante do mundo naquele tempo mantendo as bases de poder bastante definidas ele esconde essa escritura para ninguém descobrir o que está escrito nela e prende o indígena até que o indígena morre numa catacumba no final dessas 10 páginas a gente vem para o presente e conhece um um arqueólogo o Vincent van Hansen ele está fazendo uma pesquisa no Vaticano e no meio de um livro de um dos livros de umas obras raras ele encontra esses escritos e o cara faz uma coisa que ninguém deve fazer que é pegar esses papéis e colocar no bolso e ir embora tipo ele roubou a a igreja do Vaticano a biblioteca do Vaticano numa na maior cara de pau mas é isso que vai dar o início a origem a história na edição seguinte na edição número 8 quando a história finalmente começa o arqueólogo o Vincent van Hansen ele vai até o Martin Mystery em Nova York conta a história lê todo o pergaminho e a gente vê um relato de um personagem misterioso da história europeia que é o padre Dianney segundo as lendas ele teria ido para algum lugar que ninguém sabe onde era normalmente era colocado como no extremo oriente e lá ele criou uma república dele mesmo um reinado onde ele governava seus súditos na história a gente descobre que ele veio para Anamérica e com o barco dele visitou e conheceu vários locais e dentre as coisas que ele conheceu onde hoje é a Flórida ele descobriu o que seria a fonte da juventude e nessa ele cria um um altar no local que fica no meio dos pântanos o pântano dos parques Everglades que a gente conhece hoje e manda as escrituras junto com o barco de volta para para a Europa o barco ele sofreu ele acabou afundando e a gente descobre que só sobrou indígena com esses escritos que foram parar no Papa e bem a história se fecha nesse círculo e aí a gente vai acompanhar a investigação e a pesquisa desses dois do Martin Mystery junto com o seu inseparável parceiro Java e o Vincent von Hansen que é um arqueólogo que já está um pouco velhinho setenta e poucos anos e não fazia mais tantas pesquisas de campo assim mas isso é só um detalhe que vai responder vai ter uma pista para o futuro lá para o final para as últimas páginas mas enfim nessa pesquisa o arqueólogo o von Hansen é completamente desbocado e começa a falar um monte um monte de coisa sobre a fonte da juventude e tal isso chama atenção do antagonista da história um cara que já está nos seus noventa e poucos anos de idade quase morrendo mas que teve passou a vida inteira dele buscando a fonte da juventude o cara é milionário então ele tem ele é praticamente um mafioso de Miami e domina a polícia domina várias coisas e ele vai ser o grande é a grande pedra no sapato do Martin Mystery do Java e do Van Hansen eles conseguem enganar o cara depois não conseguem mais e aí ao longo de duas duas edições a gente tem esse o desenvolvimento da história é legal que próximo de encontrar aqui na última no Guardião da Fonte da Vida próximo dos do trio encontrar a fonte da juventude no meio dos pântanos um indígena do da tribo Semíole teria uma profecia que três homens brancos de coração puro iriam encontrar realmente a fonte da juventude mas ao encontrar ela ia causar a morte de todas as pessoas do mundo uma guerra sem fim e aí esse indígena ele começa a fazer uns rituais para evitar que o trio conseguisse encontrar a fonte da juventude a gente tem mais uma referência ao Mr. No a segunda referência do Mr. No nas revistas do Martin Mystery no caso o antagonista o Henri de Leon ele na sua busca na sua tentativa de encontrar a fonte da juventude nos anos 60 70 ele contratou um aviador e sobrevoou toda a América do Sul indo América do Sul América Central indo em busca de várias pistas sobre a fonte da juventude isso enriqueceu pra caramba o Jerry Drake que abriu a sua própria empresa de aviação é só uma pequena referência ao Mr. No que a gente tem bem o cenário apresentado todos os personagens o cenário e os personagens apresentados a gente tem todo esse desenvolvimento de perseguição com os capangas do Leon o xamã Semino ali é uma história bastante interessante que vale a pena ler ela é bem divertida é uma história bem grande na verdade se for somar o número de páginas dela é a maior até o momento que eu li até o momento pelo menos essas são as quatro edições faltam mais quatro pra eu falar então num vídeo futuro eu termino essa série do Martin Mystery da Globo eu queria agradecer Hunter foi faltava a edição número 7 que eu não tinha na minha coleção pra ter a história inteira aqui e eu consegui comprar naquele evento do festival de quadrinhos de Limeira então sem o festival e sem a Comic Hunter em específico eu não conseguiria completar as edições da Globo então valeu Comic Hunter e é isso espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal compartilhem comentem se vocês gostam dessas histórias do Martin Mystery dessas primeiras histórias do Martin Mystery se vocês já leram se não leram e a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos